E aí galera, é isso que tá falando, é o time, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, mais um episódio da nossa série de TownCraft clássico Galera, nesse episódio, como eu prometi no último, que eu ia começar a fazer a parte de mineradora do mod do TownCraft Eu já fiz a pesquisa, que é no caso do Arcanibor, eu tô com a pesquisa feita aqui, vou mostrar aqui pra vocês como que ela aqui é Como que faz ela, ó, ela é bem fácil de fazer até E vamos liberar ela aqui No caso é bem complexo pra poder fazer essa mineradora, mas já vamos começar nesse episódio Até porque precisa fazer na infusão, por isso é bem chato de fazer Tá, no caso, eu reservei um espaço pra ela, vou mostrar aqui pra vocês Eu fiz aqui essa caixa aqui, fiz improvisado mesmo, depois eu vou dar uma decorada aqui E olha só, ali embaixo, eu fiz um monte desses elevadores, não tem problema, porque ele é bem fácil de fazer Aqui eu tô na camada 10, e aí daqui é onde eu vou colocar a mineradora, pra ela ficar minerada ali E aí depois de um tempo eu volto pra ver como que ela tá E aí eu fiz esse esquema com elevadores aqui, que é bem fácil de subir se eu decorar como é que sobe, né Que tem um caminho assim, ó Mas é bem fácil de subir Então vamos lá, pra fazer ela, no caso na infusão, né Tem estabilidade moderada, é mais ou menos fácil O negócio é esse monte de aspecto, né, tem um monte de aspecto meio complicado de conseguir Tipo, esse Perforge aqui, se eu não me engano, ele só vem em picareta Então vou ter que derreter um monte de picareta Deixa eu só dar uma olhada aqui Se bem me lembra, é só aqui Perforge É, só vem em picareta, então é meio chato de conseguir esses aspectos aí Mas não tem problema O que que eu vou fazer? Eu vou preparar todos os itens, porque isso aqui é bem chato E aí quando eu tiver com tudo feito, tudo pronto, né Eu volto aqui pra poder fazer a infusão Isso aqui é uma parte que eu vou precisar, mas dá pra fazer na própria mesa do mod, né Então só vou precisar mesmo fazer a infusão E lá vou eu preparar todos os itens e eu volto com vocês quando estiver tudo pronto Certo galera, eu tô com tudo pronto aqui Eu já derreti tudo, eu vou mostrar aqui, ó Coloquei tudo nos potes aqui do lado Tem no caso, eu coloquei 40 de machina pra sobrar, né Vácuos, potência, motos e perf... Perfácio esse aqui, eu não lembro o nome Ah, Perforge Tá, mais ou menos isso E eu também tô com todos os itens pra fazer a infusão Então tá, vamos organizar os itens aqui Espero que eu acerte, né O pistão vai no meio Tá, vamos lá Tá, picareta de diamante Vai em uma ponta e na outra ponta eu tenho que colocar uma Great Wood aqui Certo Tá, do lado da picareta de diamante vem uma pá Vou colocar nessa ponta aqui E na outra ponta vem um ouro Desse lado assim Espero que isso dê certo Lá na outra ponta eu tenho que colocar uma Earth Shard e a outra Great Wood Só que eu tenho que ver certo aqui que a Earth Shard é do lado da pá Então é aqui Não é isso? A Earth Shard... Não, ela não vai tá alinhada Não, calma aí galera Essa pá, ela vem aqui E esse ouro, ele vem aqui Porque na outra ponta não vai tá alinhado Tipo assim, eles vão... não precisa tá alinhado aqui Mas aqui eles precisam, tá A parte de diamante tem que tá alinhada com a Earth Shard Então eu tenho que colocar a Earth Shard aqui E a outra madeira vem aqui Aí no caso a Earth Shard eu vou colocar ela aqui E na outra ponta eu preciso de colocar um ouro Um ouro aqui Tá, eu acho que tá meio errado isso aqui, mas... Porque eu não sei se isso aqui devia tá assim Porque senão ele não fica alinhado Mas vamos testar Qualquer coisa se não der certo é só cancelar, beleza Tá, ele vai começar a puxar aqui Os aspectos, as essências, né Se não der errado, se der errado eu já tiro o pistão na hora Porque ele para em fusão Olha, ele dropou um ouro Tá, eu acho que ele não deu problema só de ser dropado ouro Né? Eu acho que não deu problema Ainda tá puxando os aspectos Tá, ele vai começar a puxar os itens Agora eu ganho o warp Espero que não aconteça nada comigo aqui Eu acho que tá certo Ele tá puxando os itens numa boa É, dessa vez deu certo Dessa vez, né? Deu certo Deixa eu ver Só falta dois itens Só falta um E... E foi Temos aqui o arcane border Finalmente Podemos começar a fazer isso, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês que não dá pra colocar ele, ó Ele não entra em nenhum bloco Eu preciso, no caso, da base dele Que é esse bloco aqui, ó Esse bloco aqui Eu preciso fazer ele pra poder colocar ele em cima dele Então eu vou fazer E eu mostro pra vocês como que funciona Tá, vamos fazer aqui, então O pedestal, né? A base, né? A base do... Da arcane border Então ela faz assim Bem fácil E beleza No caso, o que eu mais preciso? Eu preciso de um baú Pra poder colocar os itens que vão dropar dele Vou pegar aqui um baú Baú E eu também vou precisar de uma alavanca Pra poder ligar e desligar ele Então... Deixa eu fazer uma aqui E aí eu vou lá pra poder colocar ele No caso, lá embaixo Na nossa área de mineração Eu já explico como que ele funciona Tá, galera Eu vou colocar ele em qualquer canto aqui Deixa eu abrir um pouco aqui em cima Eu vou colocar ele aqui Puts, eu tenho que abrir mais espaço nele, né? Vou deixar assim Tá, agora Eu tenho que abrir um espaço Pra onde eu vou colocar o baú E os itens que vão ser dropados Ele não tem inventário No caso, tem inventário aqui O que eu preciso colocar? Eu preciso colocar aqui O nosso focus De escavação E eu também preciso colocar a picareta Tipo, pode ser qualquer picareta Lembrando que os encantamentos Também funcionam, né? Na... Na mineradora, né? Dependendo do encantamento que vier No focus ou na picareta Tá, e agora É só eu ligar Eu posso colocar uma alavanca aqui E ele vai começar a minerar, ó Tá vendo? Opa, calma aí Deixa eu ficar assim Ele dropa em cima Não, ele dropa aqui do lado Então eu posso colocar um baú aqui do lado Que os itens vão começar a cair nele, ó E no caso Eu tenho que... Será que ele escava aqui? Eu acho que não Tá, eu tenho que desligar isso aqui Pra não ficar subindo toda hora Eu tenho que fazer outra alavanca depois Só que o que acontece? Ahn... Tem como colocar Um pote com perdite aqui do lado No caso Pra entrar no outro lado Não é por trás É por cima É por cima Eu coloco um pote de perdite aqui Ou tubos, né Se eu fizer uma tubulação com perdite Pra que ele escave mais Mais rápido e mais longe Eu vou deixar ele minerando Eu não preciso ficar aqui Olha só E eu vou deixar aqui um tempo Até ele parar Eu vou ver Mais ou menos aonde ele para E aí eu mostro pra vocês Quanto que ele conseguiu minerar É bem interessante Ele vai ficar aqui quebrando E os itens vão direto pra cá Então deixa aí E... Eu vou fazer outra coisa Enquanto ele vai minerando aí Tá galera Mas eu quero fazer mais umas melhorias Aqui na Infernal Funnel E se no caso Eu tenho que fazer esse Aqui em Belos Ele liberou uma coisa aqui Olha ele liberou aqui Hum... Tem umas coisas interessantes É o mesmo Aqui em Belos Mas enfim Isso aqui Isso a gente pode colocar Na Infernal Funnel Até falando aqui E aí ele tá falando que Aumenta a velocidade Da fornalha Das coisas que queimam lá E também reduz O fluxo gerado Porque a fornalha Gera fluxo Quando a gente queima alguma coisa Então é bem interessante Colocar nela Pra fazer Eu vou fazer dois É bem fácil de fazer E a gente pode colocar Ali na fornalha E também dá pra usar Em outras coisas Olha ele tá explicando aqui Que dá pra colocar No crossbow Por exemplo Pra reduzir A água Não entendi muito bem Ah não Reduzir o tempo Que leva pra água ferver Tipo Não faz muita importância isso Pode ser desativado Com o final de redstone E tá falando Que mais usos deles Vão ser violados com o tempo Ou seja Tem mais coisas Que a gente precisa liberar Pra mostrar pra que Que a gente serve ele Pra que mais a gente pode usar ele Tá vou fazer dois aqui Que é bem fácil de fazer Só que eu não tenho couro Então eu vou ter que pegar couro Tá vamos fazer esses dois aqui Aqui mesmo Ah deixa eu ver se eu só Decorar aqui Tá No caso o couro vem aqui Ah Airshade vem aqui O ferro vem aqui E aí eu coloco madeira Nesses dois cantos E feito Temos aqui dois Aqui em Belo Uma coisa também Que eu quero colocar na fornalha É esse negócio aqui Ah Tá aqui O item Great Ele funciona No caso Eu posso fazer até aqui Não precisa nem fazer na mesa Tá Só precisa acertar a ordem Esse item Great Ele funciona Deixa eu pegar minha varinha Ele funciona como Uma trapdoor Só que exclusiva pra itens Como assim Vou colocar ele aqui E eu explico pra vocês Ó Colocar ele aqui No caso Deixa eu ver se tem alguma batata aqui O problema é que ele tá coletando tudo E não tá Ó Tem cinco aqui Eu vou Vou queimar duas E as outras eu tenho que ficar implantando aqui Porque não dá tempo do golem De plantação Colher e plantar Porque o outro vem e coleta antes Mas por exemplo Ó Eu posso dropar o item aqui Porque ele não dropa No caso ele só vai dropar se estiver assim Isso é bom porque Às vezes eu venho subir aqui Pra dropar item Eu posso acabar caindo aqui E morrendo né Então Vou deixar isso aqui queimando Tá Ele tá cheio de zumbi aqui Deixa eu matar tudo E aí eu coloco Esses aqui Eu devia ter colocado Antes de Ah não tem problema Coloco pra mostrar pra vocês Como que eles são Tá Tem um outro Nossa Só tem mais Dropou até a cabeça Vai ficar vindo um monte né O ruim é que eles tem muita armadura Pra morrer demora Tá Eles vão ter que ser colocados aqui Então eu vou tirar essa escada daqui E aqui atrás Eu posso colocar Outra coisa depois Tá A gente coloca um aqui E o outro aqui tem Não Tá Ahn Eu vou colocar a escada aqui do lado Não tem problema Tá Como eu disse O que vai fazer É que a batata Os itens né Que a gente colocar aqui Queime mais Queime mais rápido E também reduza O flux gerado E Eu tinha colocado Ah já peguei a outra É só tinha colocado duas Se não me engano E também aumenta a chance De dropar itens extras Por exemplo Dos minérios Aumenta a chance De dropar nuggets No caso eu tenho um monte de ferro Pra queimar Eu devia ter colocado ele ali né Vou colocar Or Não Não tem um monte de ferro Tem um monte de tin Eu vou colocar isso aqui então Eu tinha um monte de ferro Eu não sei o que que eu fiz Eu acho que eu coloquei na fornalha Do Nas máquinas mesmo Mas eu vou colocar aqui Pra dropar tudo ó E Deixa eu ir queimando Vai ficar aí queimando E aí depois de um tempo A gente olha aqui Pra ver Se não me engano Não tem tin nugget Deixa eu ver se tem Eu acho que não tem Tin Pera aí Nugget Tem sim Então vamos ver se dropa aí Ó Já dropou 4 Será isso daqui Então vamos deixar aí Queimando No caso eu tenho que ficar Afinando pra coletar XP né Se bem que eu tenho Muita XP Mas tem uns Bem interessantes Pra XP Que dá pra fazer depois E depois eu posso fazer O pote pra coletar XP que dropa ali Só que aí É bem complicado De fazer Tá Vamos lá na mineradora Ela tá lá uns 10 minutos Minerando Vamos ver como que ela já tá Vamos descer aqui Nossa Ih Tá pera aí Calma aí Calma aí Que ele achou lava Putz Tem que fechar isso aqui Calma aí Olha ele tá minerando mais Ele vai minerar muito O problema é que ele vai minerar Essas pedras que eu acabei de colocar Nossa Eu não consigo colocar Calma aí Que eu não consigo colocar Aqui Ah eu não tenho picareta Ah Tá calma aí Nossa pra arrumar isso aqui Vai ser um problema Tá deixa assim ó Tem diamante aqui Nossa não dá nem pra ver Deixa eu Eu tô com madeira aqui Deixa eu ver se ele pegou carvão Não ele quebrou uma tocha Tem carvão aqui Só que eu não tô com picareta Eu tenho que fazer uma picareta só pra deixar ali Aqui não mostra nenhum Ah tá ali o raio Olha só onde ele já foi Ele foi muito Muito longe Ele vai mesmo muito longe Como eu tô na camada 10 É ficar Até essas partículas assim da bedrock Que tá perto Então ele vai ficar coletando aí Tem uns diamantes pra coletar Eu vou desligar Porque eu quero fazer melhorias Por exemplo Essa picareta só tem eficiência Eu quero ver se eu coloco fortuna Na picareta Ou No Focus de escavação Pra poder minerar depois Então eu vou deixar desligado Deixa eu ver o baú Como é que tá Ele pegou muita redstone Já Pra ajudar bastante Pra poder fazer mais parte das máquinas Mas deixa aqui Deixa assim desligada Depois eu venho ligar ela Quando eu tiver mais Melhorias Eu quero fazer no caso A melhoria no And focus E também fazer uma picareta melhor Pra deixar ela ali minerando Mas dá pra ver aqui Nossa quase que eu morro Só esse tempinho que ele ficou aqui Uns 10 minutos E eu posso deixar Tipo eu tava aqui minerando Enquanto eu tava lá em cima Fazendo outras coisas né Eu posso deixar ele minerando E ele foi muito longe Isso que ele só foi pra frente né Tem como configurar ele Pra ir pros lados Se eu não me engano A varinha configura Eu tenho que tirar e colocar ele de novo A varinha configura ó No caso eu posso mirar ele pra cá Aí eu posso deixar ele assim Eu vou deixar ele pra frente Porque eu quero que ele cave tudo Que ele consiga lá na frente Depois Que ele terminar Deixa ele minerando vai E aí depois que ele terminar Eu configuro pra outros lados Mas é isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo E falou